Bom, e a quinta-feira foi de operação também na cidade de Ponte Nova. Uma mala cheia de drogas foi apreendida. Coordenada pela Polícia Civil, a ação cumpriu nove mandados de prisão em diversas cidades da região. O núcleo das investigações é uma associação criminosa do tráfico de drogas sintéticas. A ação da PM visa combater o aumento do consumo dessas substâncias entre os jovens, especialmente nas regiões de Viçosa e Ponte Nova, conhecidas por abrigar importantes instituições de ensino superior. Durante a operação, foi apreendida grande quantidade de drogas sintéticas na residência de um dos alvos da polícia. Os entorpecentes passarão por uma perícia e vão servir de provas de materialidade para o futuro processo criminal.